Minutos com Deus Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esforçai-vos e animai-vos, não temais e nem vos espanteis, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixa nem te desampara. Deus está do teu lado, te guardando e te protegendo. Não tenha medo. Tenha ânimo e fé. Confie. O que está difícil para você, para Ele é só uma questão de tempo e de paciência. Ele faz, Ele age, Ele transforma e também ensina. A resposta está a caminho. Confia em Deus. Ele ajeita tudo e coloca cada coisa no seu devido lugar. Ninguém desfaz o que Ele faz. Ninguém destrói o que Ele constrói. O mover dEle sobre a nossa vida é tão perfeito, que por mais que alguém tente nos prejudicar ou intervir na vontade dEle para nós, os seus planos ninguém muda, principalmente quando nos colocamos aos seus cuidados em oração, deixando em suas mãos tudo aquilo que anseia o nosso coração. Ele é o Senhor do tempo. Deus é o Deus das reviravoltas. Que a cada passo que você der, Deus te proteja. A cada caminho que você escolher, Deus vá sempre contigo. E a cada batalha que você enfrentar, que Deus te faça vencer tudo. Pois o meu desejo é que Deus te ilumine sempre. Confie na providência divina e peça por ela todos os dias. Coloque Deus à frente de cada momento e acredite em sua leal proteção, em seu justo direcionamento. Deus não erra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o nas suas redes sociais para ajudar o nosso canal. Amém. Amém. Amém.